No saco de estrada Tenho uma guaiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de um perro Tchê, 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 tchê Não, tchê, tchê Uma lampião pegando o solesto da vila Pra ler o Brasil, eu também guardei Um peleiro branco que perdeu o peito Apesar do ser o bom que eu cuidei Tanto é um cachento de cano do longo Quantos bilhões só eu espantei Um mestre e um esguento que guardei no jeito Porque eu me rei, mas sempre eu me rei A nota fiscal já tô na areia da primeira cena Que eu mesmo confei lá em soledade Na casa da cinta, duzentos e trinta Na hora eu paguei também o recinto Já tudo amassado, primeiro ordenado que eu faturei É a minha praia no saco amarão No tempo encostado que eu sempre guardei Pra me representar pelo passado A lidade grato que eu sempre gostei Assim enfrentando o trabalho duro Eu fiz o futuro sem meu lar a lei O sapo é relíquia com seus apetreios Não vendo e não deixo ninguém por as mãos Nos trancos da vida, o tempo tá E o ouro do santo é a recordação Obrigado Obrigado Cláudio pra você Você vai mandar um pouco, você tá pra fim